MÚSICA Eu ainda sou o mesmo, não mudei Como você falou pra suas amigas Eu ainda sou Eu me distanciei, eu prefiro Evitar fadiga e briga Eu nasci assim Você assim até o dia de eu morrer Eu continuo curtindo meu vibe Só que agora eu tô longe de você Graças a lágrimas de crocodilos Me bloqueou no WhatsApp E no Instagram disse que eu dei vacilos Cê queria mesmo que eu ligasse, se fudeu, eu nunca vou fazer isso Me cansei de compromisso, sexta-feira eu dou um sumiço Não tenho a mínima culpa se o meu pensamento te afronta Criou expectativa porque quis, agora se desaponta Teu filme comigo já tá mais queimado que ponta Quem tenta se meter na minha vida, eu respondo que não é da tua conta Foi isso que você fez comigo, você confiou demais, eu não sou herói Eu não sou seus amigos, playboy, eu sei que eu vi, isso te dói